Senhoras e senhores, vamos lá, hein? Começando aqui com o Maldini Aniversário, mano. Tem o Neighbor Hunt, né? Quem lembra do vídeo do Neighbor Hunt? O que ele fez aqui não está escrito, mas convenhamos que Maldini Aniversário chega aqui, mano, pesado. E vamos ver quem vai ser a dupla de zaga dele. Tá, esperava alguém mais ali próximo do overall dele, o 92, 93. A gente vai pegar o Marquinhos e depois a gente tenta tirar um zagueiro melhor que o Marquinhos. Rapaziada, deixa o like e se inscreve no canal, beleza? Beleza, vamos... Uh, o pai chegou. Esse aqui quando faz assim, mano, aqui ó, tá com essa fotinha aqui. Não tem pra ninguém, né? O Benzema é o brocador do draft esse ano, não tem jeito. Atacante, caramba, mano, que draft da hora. Temos o Morientes, temos o Haaland, esse Fernando Morientes é interessante, cara. Ele tem uma finalização muito alta, até que tem um ritmo legal, tá? Tem um passe, condução e físico bom, e ele tem 4 barra 4. O problema é que temos o Álvares aqui, que é excelente, né? Aí tem 5 de perna ruim, 4 de fintas, tem finalização, ritmo alto, condução. Então vamos de Álvares. Uma dupla interessante, né? Benzema e Álvares. Para tudo que agora é momento patrocinador. Blaze, nosso grande parceiro aqui do canal. Eu sempre falo aqui pra vocês, né? Vocês já sabem, mas sempre tem gente nova. Blaze é uma plataforma que tem jogos. Você pode jogar lá, ganhar um dinheirinho. Mas você também pode perder. Então fica ligado, beleza? Outra coisa, gente, para maiores de 18 anos. E agora, vamos comigo. Hoje vai ser o dia do entretenimento aqui, tá? Se liga, a gente vai jogar Crash, o jogo do gráfico. Eu tô com 6,737. Gente, muita responsabilidade, tá? Isso aqui é entretenimento, tá? Isso aqui é pra você se divertir. Não vai dar dinheiro que você não pode. Isso aqui é pra você se divertir. Então olha o que eu vou fazer. Eu vou botar 6 mil, eu tenho 6,737. Eu tô falando, é entretenimento. Eu posso perder tudo agora, tá? Pelo menos 2x eu já fico feliz. Se não bater 2x, mano, eu vou me morder muito aqui, cara. Eu vou ficar muito pistola comigo mesmo. Eu botei tudo que eu tinha praticamente, tá? Loucura. Mas eu tô falando entretenimento. Vai, 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 vai. Vou tirar, vou tirar, vou tirar. Que isso, mano? Olha só, a gente ficou com 14,297 e 65. Poderia ter deixado mais, mas fiquei nervoso porque eu fui pra tudo ou nada, né? Eu nem precisava, mas entretenimento, tá? Isso aqui é pra se divertir, tá? Não vai achar que você vai ficar rico isso aqui. Isso aqui é pra se divertir, mano. Eu aqui fiz uma loucura, mas no fim deu certo. Se você quer participar, é simples e fácil. Pra depositar, tem cartão, transferência bancária, mas o mais rápido e conveniente é o Pix. Você bota o Pix e na hora você já tem o dinheiro pra você brincar no site, tá? Simples e fácil. Mais uma vez, para a maior de 18 anos. Ah, outra coisa importante, pra você sacar o dinheiro também é bem rápido e tranquilo. E o mais legal de tudo, na nossa parceria, se você usar esse cupom aqui, ó, LUC, você vai ganhar um super bônus de boas-vindas. Então, aproveita. Olha, até que esse início tá promissorzinho, hein? Ih, rapaz. Veio o Pedro. Poderia ter vindo o Pedro depois. Agora o Bellyhan. E agora mandava o Pedro, tá ligado? Mandava o Pedro agora e, nossa, todo mundo ia ficar feliz. Mano, que draft é esse? Rapaziada, o que tá acontecendo aqui? Olha isso, velho. Não, e sabe o que é mais da hora? É que Benzema, na vida é real, tá jogando muita bola também. Desde a temporada passada, desde vários anos atrás, né? O cara metendo head-trick no Barcelona, melhor do mundo, enfim, né? Ele é um monstro, não tem jeito. Aqui, ó, vamos pegar o Coman. E na direita, quem que poderia vir na direita, né? Quem que poderia vir na direita? Temos aqui o Ra... Não, não, peraí, peraí. Eu ia falar outra coisa, mano, mas vou pegar o Correia mesmo. Correia 4 barra 4. Tem esse Aurélio Buta, né? 4 barra 4. Se fosse 5 de fim, você ia vir com ele. Mas não é. Tem também esse cara aqui. Acho que eu vou com o Correia mesmo. Depois a gente tem que tentar tirar o meio campo direito melhor. Lateral esquerdo, Roberto Carlos, pra fazer a alegria do povo? Não, longe disso, né? Vai ser o Mário Rui. Tinha uma época que era Mário Ruin. Doeira. Vamos lá. Lateral direita temos... Pô, não curti muito aqui também, hein? Esse cara aqui... Eu vou esse aqui, ó. Porque ele é mais inteirão, tá ligado? Ele defende, ataca o quê? Então vai ser o Sol. É, tem algumas posições pra mudar, mas... A gente foi bem servido demais em outras posições. Não dá pra reclamar muito. A gente vai precisar de um goleiro melhor também. Mas aqui, ó. Eu teria que mudar pelo menos um lateral esquerdo, um lateral direito, um goleiro. O resto já dava pra encarar, né? Tipo, mesmo com o Correia aqui e com o Marquinhos. Não são jogadores ruins. Longe disso. São muito bons. É, rapaz. Eu vou pegar o Dudo aqui. Não vou pegar o Campos, não. Tá? Então deixa o Dudo aqui aqui. Goleiro a gente já meio que deu uma resolvida. Ah, coisa... Nossa Senhora! Eu ia pegar agora, mano, o Alex Telles. Mas como é que eu vou deixar o Van Dijk de fora? Talvez seja a zaga mais forte que eu montei no draft. Van Dijk e Maldini. Nossa, mano. Agora quer ver que não vai vir lateral esquerdo mais? Nossa, que sorte. Eu tô com sorte hoje. Malássia. Malássia, brilha. Chegou a sua vez. Deixa eu ver quantos que ele tem de dedicação. O ataque é alto, a média é na defesa. Mas é uma cartinha muito boa. Rapaz, a gente deu uma incorporada. Nas três tentativas aqui do banco de reserva, a gente melhorou o nosso time. A gente melhorou o nosso time. Impressionante. O que aparecer pra gente é lucro. Ainda queria um lateral direito melhor. Mas dá pra jogar com aquele dali. Dá pra ser feliz com aquele cara ali. Vamos ver se a gente tem uma sorte, né? A gente tá cheio de sorte hoje. Ó, mais jogadores interessantes. Tem o Fred, mas o Fred não tem como ser titular desse time. Tem o Pessina aqui também. É interessante também, cara. Acho que eu vou trazer o Pessina ou o Fred. Pessina ou Fred? Pessina ou Fred? Vamos de Pessina? Vamos de Pessina. Se aparecer um ponta... Nossa! Nossa! Que que é isso, velho? Mano do céu! Ó o Lewandowski aqui, 94. Aí é Pelé, né? Pô, tem nem quem ver, cara. É o Pelézinho. Rapaz do céu que tem um Cruyff também. A gente tá bem servido demais. Simplesmente Donniei hoje ajudando aqui no entretenimento. Impressionante. Walker! Nossa! Eusébio! Eu vou ter que pegar o Walker, porque daí eu melhoro de vez minha lateral direita. Mas dá vontade de pegar o Eusébio, mano. Só que a gente já tem o Pelé, a gente tem o Benzema, a gente tem o Álvares. Então vamos de Walker. Esse Walker aqui é embaçado, tá? E a gente melhora a nossa lateral direita. Que draft, amigos! Não, sério. Se vir um ponta direita... Ah, um ponta direita bom. Aí a gente tá feito. Tem até o Wimmer aqui, ó. É interessante, tá? É rapidinho. Um ponta direita, meio campo direito, né? Hum, aqui não foi bom. Eu acho que a gente vai ter que ficar com o Correia. Até peguei o outro Correia, mas... Cara, vai ser muita sorte se a gente conseguir. Eita! E não é que veio? Calma lá. Calma lá. Temos o Sanches. Se ele fizesse a ponta, eu ia pegar. Essa cartinha dele tá bem boa, né? Tudo 90 praticamente. Aí tem o Hernandes, que joga de ponta direita. E esse Hernandes é apelão. Porque olha o ritmo dele, manos. Tem 95 de ritmo. Vai ser ele. Tem esse cara francês aqui, mas vai ser o nosso amigo. Tem uma res também, né? Que é bola. Mas vai ser o Hernandes. Cara, resolvemos todas as posições. Na esquerda a gente vai com o Coman. Ou não. Calma lá que não acabou ainda, tá? Não acabou ainda. Touré joga de meio campo. Mas, mano, nosso meio campo tá formado. Não tem como. Não tem como mexer ali no meio campo, tá ligado? Tá muito monstro. Eu posso melhorar o goleiro. Pegar o Diogo Costa. Eu acho que eu vou fazer isso. Porque olha só. Henrique Can também não tem como entrar aqui. Só se eu botar se ele desaguei. Nem desagueiram. Não tem posição pra ele. Lateral esquerda a gente tá bem servido. Eu vou pegar o Diogo Costa. A gente vai melhorar um pouquinho o goleiro. Fecha com quem aqui? O draft incrível. Ainda veio de balinha aqui, manos. Nossa. Hoje o Donny A não economizou, tá? Essa é a mais pura verdade, manos. O que ela deu opção pra gente aqui não tá escrito. Não é normal, não. A gente tem feito bons drafts. Tem feito bons drafts. É o que eu tenho que falar pra vocês. O draft tá no momento bom de se fazer, né? A EA liberou legal aqui as cartinhas boas nesse FIFA 23. Principalmente nesse período. Mesmo assim, não é muito normal assim, cara. A gente tá com essas opções assim em um time só. Muito bom mesmo, velho. Eu vou pegar o treinador. E a gente vai fazer uma parada aqui interessante. Deixa eu ver. Ó, aquele treinador já nos ajudou. Aquele ajudou mais ainda. É, vai ser o croata aqui, ó. O Terzic. A parada é o seguinte. Pelé vai começar no banco. A gente vai se sentindo. Nossa, olha o trio, mano. O que é isso, hein? Imagina se o Van Dijk fosse o Real Madrid. Aí o Real Madrid... Mano, o Real Madrid já conquista tudo do jeito que é. Imagina ainda mais com reforço como o Van Dijk. Mas enfim, a gente vai começar ali com o Pelé no banco. E também o Theo Hernandes no banco. O Theo, eu devo botar já de cara. Vou pensar. Mas o Theo deve entrar antes do Pelé. Tá, e agora a gente vai pro campo. Vamos ver o que vai rolar aqui. Ah, e outra coisa. A gente fez 92 de classificação. Foi o nosso recorde. Do FIFA 23. Eu esqueci de falar isso. Tá ali, ó. 92 de classificação, mano. Nossa. Perfeito. O cara tá com a saga boa pra caramba também. Tá maldinho e Willett ali. É também pesado. As equipes parecem bem concentradas. Preparadas e a sete jogo. Tomara que correspondam em campo. Já vai tentar o Alvarez aqui, né? Rapaz, quase, quase que eles... Que bateram cabeça ali e deu com o Alvarez. Boa bola. Ó o Benzema. Nossa. Nossa senhora, Benzema. Eu falei, ele broca, cara. Ele broca. 1 a 0. Coman. Alvarez. Ai. Modric acabou perdendo. Vai passar lá, ó. Maldini ficou pra trás, Maldini. Tudo igual. O jogo é quente. Mesmo com uma zaga boa. Ele também tá com a zaga boa. Os dois times já marcaram. Vai, comando. Vai, comando. Agora o Maldini dele não deixou. Eu pensei que o meu Maldini ia conseguir interceptar lá o Alvarez, mano. Tava colado nele, mas não conseguiu. De novo, hein. Bola nas costas. O Maldini tá tomando bola nas costas o tempo todo. Aí o Van Dijk não deixa passar. Olha o Alvarez. Catou o goleiro. Chegamos bem. Vai, Benzema. Cabeçado. Nossa. Não sei se foi zagueiro ou goleiro. Benzema de novo. Vai tentar. Vai, vai. Vai que a bola é nossa. Olha o Beller. Boa jogada. Cruzamento terrível, mano. Voltou pra ele. Vai, Malas. Cruzamento lá do outro lado. Que isso. Correia não ganhou. Boa jogada. Vai correr. Correia. Angel Correia. Olha o Correia. Uh. Que golaço do Correia. Que golaço do Correia, mano. O Correia brincou. E eu ia tirar ele já. Vai ganhar mais um tempinho no campo. Vai ganhar. Merece. Deu uma cavadinha daquele jeito. Vou botar o Alvarez. Nossa. Vai correr. Ai, mano. Vai, vai, vai. Malas. Que isso, velho. Boa bola de novo. Uh. Álvares. Golaço. Rapaz, o passe foi teleguiado, né? Vou falar bem a real pra vocês. Eu mandei passar no jogador no meio. O FIFA fez automaticamente um passe longo perfeito pro Álvares. Tirando toda a zaga dele. O passe era ali, acho que pro... Não sei. Se era pro Beller. Não foi o Beller que fez o passe. Mas era pra alguém que tava no meio chegando. E não lá no ataque. O jogo mandou lá na frente pra mim. Trocou um espacinho. Bezema é brabo. Boa jogada. Que isso, mano. Quase que a gente consegue brocar ele de um jeito. 3x1. Jogo bom. O cara tá jogando bem também. Mas nosso time tá poderoso, velho. Olha. Entrou, mano. O Theo Hernandes. E saiu. Um correr aqui. Marcou já no draft. Com um golaço. Boa jogada. Vai, Theo. Cruzou. Voltou pra ele. Ó o Benzema. Defesaça, mano. O meu goleiro tomou como? Nossa senhora. Cara, vocês viram ali o lance, mano? Eu tava tentando frear com o Van Dijk. O Maldini, o cara. Ele foi levando na trombada e depois o meu goleiro aceitou ainda. Ó o Benzema. Quase que o Benzema faz, mano. Ai, vão tomar, gente. Quase. Não. Era pra gente tomar. Vocês viram por onde a bola passou? No meio do goleiro, mano. O goleiro se abaixou, a bola passou por cima dele. E outra? O Alper fez um movimento nada a ver ali, velho. Ó, sacanagem, hein? Que aí deu aquele gol pra gente e ela já atirou. Já atirou com aquele passe mágico. Dois lances bem estranhos. Seguidos. Rapaz, acho que a gente vai tomar virada, hein? Tem marcação, ele gira. O goleiro não aceitou finalmente. Rapaz, olha, 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 olha. Quase. Vamos chamar o Pelé pra ver se ele tira essa zica aí que o jogo criou pra gente. Ó, o Modric tentou, voltou pra gente. Pelé. Caramba, o goleiro dele tá pegando tudo e o meu goleiro não tá segurando a zica. As bolas, né? Sempre ele. Sempre ele. É o rei desse FIFA, tá? Benzema 97 é o rei desse FIFA. Sempre o homem. Sempre ele resolvendo. Pode ter Pelé, pode ter Ronaldo Fenômeno, mas quando tem um Benzema Todd, senhoras e senhores, ele faz a diferença. Como ele pula bem, o goleiro dele que tava catando tudo agora não conseguiu chegar na bola. Saiu mal, né? Acabou, se que era doce, a gente vence. 4 a 3, cara. Segundo tempo, nosso time deu uma caída. Mas não pelo fato de o time jogar mal, mas achei que o goleiro aceitou aquelas bolas ali de uma forma. Vamos até ver o replay de novo? Primeiro que a gente olha os números, a gente chutou muito mais. Teve mais posse de bola. 15 contra 7 finalizações e a nossa posse de bola foi maior. Primeiro tempo, a gente deu uma amassada forte nele. E aí, esse lance aqui que eu já achei estranho, que era o FIFA querendo trazer emoção pro jogo, tá? O FIFA é ardiloso, tá? Você tá ganhando, tu acha que tá tranquilo? Não. O jogo faz algo pra você... Pra dar chance pro adversário. Essa é verdade. Já acontece pros dois lados. Pra mim e pros adversários. Tá? Pra deixar o jogo mais emocionante. Olha só esse lance. Cara, o Van Dijk cortaria essa bola tranquila. Ele tira o pé, ó. O Van Dijk tira o pé, tá vendo? Tira o pé pro cara passar. E aí, ó. O cara ganha na trombada do Van Dijk. Dote. Umas cartas mais apelona do jogo. Levou na boa. Aí, olha o Maldini como vem bem no posicionamento e faz a cobertura. E aí, olha o que acontece. Ele dá um passo, sai do Maldini. O Maldini poderia esticar a perna aqui, como sempre faz no FIFA. Ele demora pra esticar. E aí, chuta em cima do goleiro. Chuta em cima do goleiro. Olha só. Agora, comenta aí. Você já viu um goleiro tomando um peru no FIFA, assim? Por baixo das pernas? É raríssimo, mano. Era pra gente tomar o gol, tá ligado? Tem muito bug no jogo. Os goleiros frangam direto. Mas, assim, bola entre as pernas do goleiro é raro. E o goleiro tomou. Beleza. Ah, Lucas, mas isso acontece. Fato, acontece. E aí, a gente vai ver o último gol dele. Bola aqui. Ele gira bem e chuta. O goleiro faz uma boa defesa, tá? Foi meio que em cima do goleiro. Salva. Esse movimento aqui não foi nada a ver, mano. Eu não mandei fazer isso, tá? O Walker simplesmente domina a bola errado. Ó. Ele domina e, mano, dá uma adiantada nada a ver. O Messi gira, toca e agora olha o goleiro. Sacanagem, né? É, o FIFA é isso, mano. Ele tenta deixar o jogo mais emocionante. Aí, vai lá e me dá um gol no finalzinho, aos 88 minutos, pra ter aquela comemoração dos jogadores, tipo, ah, fiz um gol no último minuto. Mas não tira o fato que o nosso time tava muito bom. Muito bom mesmo. Nosso recorde de classificação. E é isso, cara. O FIFA tem disso, né? Eu gosto de jogar FIFA. Eu me estresse, mas eu amo esse jogo. E é isso. Tamo junto. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.